Música Esse ano a gente trouxe o convite com chip. Na verdade é um convite como os tradicionais, né? Feito de papel e o chip também é de papel, com o mesmo papel que é utilizado no convite. Com o que ele traz, na verdade, é segurança e praticidade para o evento. Segurança no sentido que não tem como falsificar e praticidade porque o convidado é reconhecido já na chegada do evento. Então quer dizer assim, eu posso usar foto, eu posso usar uma mensagem para surpreendê-lo, por exemplo, num videoal. Eu posso usar, enfim, uma série de recursos para reconhecer o convidado. Facilitando também na questão, se o evento, por exemplo, são com mesas marcadas, eu já consigo, na hora, dizer qual é a mesa do convidado. Pode ser a necessidade de estar manipulando listas de papel, ficar procurando lá pelo nome, enfim. Então, realmente, é um produto que vem sem perder aquela coisa tradicional, glamourosa do casamento, que ele não tem nenhum aspecto funcional, não precisa inserir ele em nenhuma máquina, nada disso. Traz essa facilidade e ainda com uma grande, eu acho assim, com uma grande vantagem, que hoje é uma grande preocupação, a questão da segurança. Então, esse aqui seria o chivas casque, que é um chivas que ele é feito com os 100 melhores maltes do chivas, onde o mínimo deles seria 22 anos e tem maltes até 40 anos. Essa aqui é uma garrafa, que ela é de porcelana, baseada numa porcelana chinesa, e aqui eles têm detalhe em ouro. E vieram só 200 garrafas para o Brasil. Nós temos o sommeliers nas nossas lojas, que ele vai dar toda a assessoria para o evento, vendo quantas garrafas vai ser indicada para o evento, dependendo das horas, e toda a variedade de bebidas, assim, maior variedade de São Paulo nós temos, desde whisky, vodka, vinhos importados, temos até o vinho de 10 mil reais e o whisky chivas, que 200 garrafas vieram para o Brasil somente. A primeira vez que eu vim a São Paulo, eu vim para a feira Foto Image Brasil, há 15 anos atrás. Em 2001, eu vim pela primeira vez para fotografar algo, fui contratado por uma rede de salões de beleza e vim para fotografar. E de lá então, eu acabei tendo relacionamentos, criando relação com pessoas daqui. E todos sabem que no mundo da fotografia e no mundo do vídeo, tudo que envolve serviço é no boca a boca, é uma indicação, alguém tem que te avalizar. Então, graças a isso, hoje eu tenho alguns trabalhos aqui, estamos abrindo um estúdio aqui em São Paulo daqui uma semana, e creio que a gente está começando. Eu falei que esse ano é o ano de plantar, espero plantar em bons terrenos e terrenos férteis, se Deus quiser. Eu sempre procurei trabalhar dentro das minhas criações, uma coisa um pouco mais voltada para o lance de reciclagem, trabalhei muito tempo com estudo do lixo em São Paulo. Então, a nossa ideia é essa, tentar fazer uma festa alegre. Aqui a ideia é mostrar mesmo, através das cores, que a gente pode fazer um casamento, que a gente pode fazer uma celebração, usando sim, ou usando nas cores, para transformar esse momento, que realmente é um momento alegre da vida das pessoas, e que às vezes a gente acaba vendo aquela decoração sempre meio fechada, sofisticada, mas sempre muito fechada. Então, aqui eu quis ousar mexendo com essas cores e com esses materiais alternativos. E aí E aí E aí E aí